A Mãe, que a senhora da verdade, é a voz do rei Chocou, e o que a senhora da guerra, a palavra está tomada, o coração se tocou Aô, uma cheia da Maria, que a senhora do dia de Maria deixou A Mãe, já vou, a Mãe, já vou, a Mãe, já vou, a Mãe, já vou, a Mãe A Mãe, já vou, a Mãe, já vou, a Mãe